Boa tarde a todos, estamos agora no momento da Tribuna Livre e gostaria de trazer a vocês algumas boas notícias, falando um pouquinho na questão da educação aqui em Jacareí. Pode colocar já o segundo slide, por gentileza, onde a Secretaria de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal de Jacareí, está abrindo aí o concurso público para 242 vagas, sendo sete cargos na Secretaria de Educação. E as inscrições vão até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de setembro. Então, a você que tem essa experiência, é professor, é da área do magistério, fique atento, faça sua inscrição, participe deste momento em que o concurso está sendo elaborado. Então, nós teremos aí, pode colocar o próximo slide? Para este concurso, o cargo de coordenador pedagógico, diretor escolar, supervisor de ensino, supervisor pedagógico, supervisor pedagógico de arte, supervisor pedagógico de educação física e vice-diretor de escola. Então, no total, são 242 vagas para o concurso público na área do magistério aqui em Jacareí. Faço votos que os nossos queridos que já estão atuando na gestão das escolas ou na secretaria, passem nesse concurso, sejam bem colocados, já estão estudando bastante e torço para que vocês continuem com a gente nesse concurso, sejam aprovados e continuem atuando na rede municipal de Jacareí. Então, a vocês, todas as minhas vibrações positivas para que vocês permaneçam aí onde estão fazendo uma gestão de qualidade nas escolas aqui de Jacareí. Também, no próximo slide, quero estar anunciando e deixando também de maneira mais público ainda. Pode passar, é o próximo. Ou é esse? Não, é esse mesmo. Pode voltar, por gentileza. Eita, não estou conseguindo enxergar. É isso mesmo. O próximo é a consulta pública. Desculpa, gente, estou deixando os técnicos aqui doido. Também está acontecendo no município de Jacareí. Pode colocar o próximo slide, por gentileza. A reforma do plano de carreira do magistério. Diferentemente de lá de 2015, que essa proposta foi imposta, colocada, a nossa gestão está colocando de forma brilhante uma consulta pública a todos os profissionais do magistério para que possam dar a sua opinião sobre o plano de carreira aqui no município de Jacareí para os profissionais do magistério. Então, eu, como professora, fico muito feliz pelas conquistas que a gente vem alcançando. E este é um momento muito importante para que você coloque a sua sugestão, participe deste debate, dê a sua opinião, leia a proposta, faça as suas sugestões de modificações para que a gente possa construir junto esse plano de carreira. Depois dessa consulta pública, que você, por favor, pode passar mais um pouquinho? Acho que tem um outro. Depois dessa consulta pública, que está sendo divulgada em todas as escolas, para todas as pessoas, está no site da Prefeitura Municipal de Jacareí e também no cantinho lá, como diz respeito à educação. Após essa consulta, haverá aqui na Câmara um diálogo e também para ouvir, uma audiência pública para ouvir todas as discussões que foram descritas nesta consulta. Então, fiquem atentos, participem. É um momento de construção no qual o governo que está hoje atuando junto à Secretaria de Educação está promovendo. Então, não tenha medo, faça os seus apontamentos, faça as suas colocações, o que você acredita, o que é legal, o que é importante para o plano de carreira do Magistério. Então, eu conto aí com os professores, diretores, todos os meus amigos, parceiros, na área da educação, para que participe desse movimento que será brilhante. E nós temos a fechar com chave de ouro para que esse plano definitivamente seja colocado. Já estamos em conversa com o sindicato, iremos dialogar também junto ao sindicato, que também fará as suas colocações, mas aproveitem esse momento para dar a sua opinião e a sua sugestão sobre o plano de carreira. Eu gostaria também, assim como o Dud já colocou, de saudar a nossa querida diretora, Ana Cristina Monteiro, lá do Paraíso, da Escola MF Conceição, que foi homenageada de forma brilhante, um reconhecimento brilhante de toda a sua atuação dentro lá da MF Conceição, da maneira em que ela lida com as problemáticas vindas de fora da comunidade junto aos alunos. Ela é doutora da alegria e pediu autorização aos doutores para que ela também se vestisse dentro da escola como uma doutora colorida e atraísse todas as crianças para entender o que é a paz, o que é o amor, de forma lúdica, tratando essas crianças. Então, vou pedir para o técnico colocar o vídeo da Ana, que foi matéria de jornal nacional. Então, o Brasil inteiro pode ver a Ana Cristina nas redes, não sociais, mas nos telejornais. Então, por favor, coloque o vídeo da Ana, por gentileza. Ana, parabéns, meu amor, por todo esse seu carinho e dedicação. Você nos inspira e muito com a sua alegria, com a sua determinação e com a sua capacidade de educar. Em Jacareí, no interior paulista, a diretora se fantasia para entrar na sala de aula. Ela quer que as crianças reaprendam a brincar. Nada melhor do que a alegria, a leveza, a descontração para ajudar as nossas crianças a enfrentar as suas emoções, os seus medos, as suas frustrações. Então, a gente faz esse resgate da música, da brincadeira, do lúdico e traz para dentro da sala de aula, que automaticamente vai para fora da sala de aula, vai dentro da casa das crianças. É isso, parabéns, Ana. Você nos inspira muito e que a gente possa copiar essa ideia e levar outras ideias também adiante para que as crianças sintam-se felizes por estar dentro das escolas, assim como a juventude, os adolescentes que perseverem na educação. Para encerrar a fala da educação, eu quero também agora, além do parabéns que eu já deixo para a Ana, dizer a você que participe, então, de todas essas ações que a Secretaria de Educação está promovendo, além do concurso, a consulta pública. Mudando de assunto, indo um pouquinho para a saúde, nós estamos também com o processo para contratação de médico generalista. Então, você médico, você que está residindo já, você que está já com a sua carteirinha de médico, já formado, venha participar desse processo, nossa cidade está precisando, são N movimentos de contratação de médicos e a gente sente uma falta, uma falta muito grande de vocês aqui em Jacareí. Então, a Secretaria de Saúde vem promovendo esses processos, processos seletivos, contratação imediata, e infelizmente nós não temos médicos à disposição do nosso município. Então, eu faço um apelo a você, médico recém-formado, que faça parte aqui do nosso grupo, venha conhecer a nossa cidade, venha se inteirar, nós estamos com falta de médicos. Então, preciso do seu apoio, precisamos, Jacareí precisa de mais médicos para atuar nas unidades de saúde. Ainda um pouquinho mais sobre saúde, na última sexta-feira estive presente no lançamento do programa 60 Mais Saudável, que é uma iniciativa do governo Isaías, junto com a nossa querida Secretária de Saúde, Rosana Gravena, ao qual juntou com várias secretarias, todos os programas que a secretaria tem para promover mais saúde para as pessoas, para que elas se enriqueçam e tenham um envelhecimento mais saudável. Então, assim como eu, já estou no meu cinquentão, a gente precisa procurar atividades físicas, os programas que promovam mais saúde, para que a gente seja garantido, lá no futuro, uma cidade mais saudável, uma cidade mais atenta. Então, a gente vai começando, começando agora. Os programas já existem, mas agora eles foram unificados para que você tenha conhecimento, capacitando todos os membros e servidores de todas as secretarias para conhecimento desse programa e que esse programa possa ir de encontro com as necessidades das pessoas que estão envelhecendo. Digo que a cada ano que passa nós estamos envelhecendo. Então, por que não nos prepararmos para estar bem, saudável, quando chegarmos também à maioridade, aos mais de 60 anos? Então, procure a unidade médica, queira conhecer o programa, ele estará à disposição em breve, ainda está tendo a capacitação dos profissionais, mas logo, logo, isso já está acontecendo em várias secretarias e logo, logo, os próprios agentes que aqui estiveram estarão anunciando esse programa que vem de encontro com a saúde da nossa população. Bom, quero também chamar a atenção um pouquinho de você, munícipe de Jacareí, eu quero partilhar um pouco o nosso trabalho, é um trabalho que a gente vem alcançando o êxito a cada dia, com a graça de Deus, e quero dizer a você que conte com essa vereadora, para quem está assistindo agora, eu sou a Maria Amélia, estou aqui, vim para esta casa em defesa da vida e das famílias, e assim quero lutar dia a dia por cada munícipe dessa cidade. Eu peço a você que quando mandar uma mensagem no meu WhatsApp, que é o meu WhatsApp particular, se eu não der a resposta, porque são inúmeras as mensagens que eu recebo, que você possa entrar nas nossas redes sociais ou aqui na Câmara, vindo até a Câmara, agende o seu horário, se quiser falar exatamente comigo, porque nós saímos muito para trabalhar na rua, para verificar as demandas, para fiscalizar o Executivo, e muitas vezes eu não estou aqui. Então, mas marcando um horário, eu terei o maior prazer em te atender. E traga suas demandas, traga suas solicitações, suas reivindicações, também suas propostas de melhoria para o setor público. Nós estamos aqui num processo de coletividade, e eu gosto desse olhar tratando as pessoas com mais alegria, com mais entendimento. E aqui, presencialmente, eu vou poder olhar no teu olho e dizer o que é possível, o que não é possível. Então, faço esse apelo, venha, conheça a gente aqui, o nosso trabalho. Vou deixar também os meus contatos, se o técnico puder colocar, os nossos contatos estão aí, o WhatsApp, que é o meu particular, os e-mails, as redes sociais, nas quais você pode nos encontrar. Até a semana que vem, conte comigo, para o que der e vier. Próximo, vereador Paulinho do Esporte, PSD. Tchau.